Eu acho que a recuperação dele é importante porque os quatro próximos jogos do São Paulo aí são bem difíceis, né? Bahia, que é um concorrente direto. Bom, agora com a vitória do São Paulo, até que o Z4 já fica de novo um pouquinho para baixo. Mas Bahia, Fortaleza, que venceu o São Paulo no primeiro turno, que venceu o São Paulo na Copa do Brasil. Depois Flamengo em casa e Palmeiras, no campo do Palmeiras. Não está fácil a vida do São Paulo, não, né? E aí o quinto jogo, Furacão, que também não é nada fácil. Então, a volta do Rigoni, a volta do Caleri serão muito importantes nesse período aí, nesses cinco próximos jogos que eu acho que podem... Faltam nove, né? Esses cinco próximos podem muito bem definir aí o futuro do São Paulo no campeonato. É uma sequência realmente duríssima. Repassando, então, a sequência que o Menon falou. Bahia fora, Fortaleza fora, Flamengo no Morumbi e Palmeiras fora. São esses os próximos quatro jogos do São Paulo. Sempre com a nossa live aqui do São Paulo. O jogo acabou, o jogo acabou, perdão. Então, você já sabe, a gente já está aqui no ar o próximo jogo. Está ali já na semana que vem, no domingo, né? Domingo, às seis e quinze também de novo, hein? Estabelecer esse horário aí para o São Paulo. Seis e quinze da tarde, na Fonte Nova, Casa do Bahia. Sete de novembro, São Paulo. Bahia e São Paulo, nesse caso. Eu não sei se a produção tem a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente mostrar para o pessoal. Está aí a tabela. Sempre tem a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha o Galo, deu uma disparada na 59, mas perdeu para o Flamengo ontem por 1x0 no Maracanã. O Palmeiras deu uma encostadinha, 52. Tem um jogo a mais em relação ao Atlético Mineiro. Flamengo, 49. Tem três jogos a menos em relação à maioria dos times. O rubro negro de Renato Portaluco, que deu uma recuperada depois do baque da eliminação na semifinal da Copa do Brasil. E o Red Bull Bragantino com 49. Aí vem o Fortaleza, destacado pelo Manon, 48. E aí já tem uma boa distância para o sexto, né? Sete pontos, que é o Internacional perdeu para o São Paulo hoje por 1x0 no Morumbi. Corinthians, 41. Fluminense, 39. Atlético-Guganense, 38. América Mineiro, 38. Virando a página, aí está o São Paulo. É o primeiro da segunda página. 37 pontos. Vitória importante para o São Paulo, porque os times de baixo estavam começando a vencer. O Santos deu uma boa respirada. O Bahia deu um salto também importante. Então, vitória importante para o São Paulo, chegando a 37 pontos na 11ª posição.